Rockstar vaza GTA 6? NVIDIA em guerra com o governo americano? Intel acusando a AMD? Terça-feira está começando mais um Lock News trazendo as notícias e as mais aguardadas novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em novidades aguardadas, vocês já devem ter visto o fundo aqui temático, né? É, hoje tem... Já tem um tempo que rola uns papos sobre os novos processadores X3D para o socket AM4. Até então a gente só sabia dos modelos, mas agora temos especificações e uma data. De acordo com o Chilly Dog, o foco da AMD está no Ryzen 7 5700X3D, que é um octa-core com os mesmos 96 MB de cache L3 do 5800X3D. A diferença nesse caso são os clocks, que devem cair 400 MHz no novo modelo. O lançamento é esperado lá para o primeiro trimestre de 2024, bem no começo do ano. Que, eu não sei se você fez as contas, já não está tão longe assim. Ele tem toda a razão. E vocês, já estão contando as moedas aí para o upgrade ou vão guardar um pouquinho do 13º para pegar o seu próximo X3D? Vai ser um 5700X3D, um 5500X3D? Deixei aí nos comentários. E se a conversa é sobre deslançamentos, lá no anúncio das RTX 40 era para lançarem duas RTX 4080, mas o modelo de 12 GB foi deslançado. E agora surgiu mais um deslançamento. No terceiro deslançamento já pode pedir música no Fantástico. O, 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 o... Com essa treta da restrição das 4090 para o mercado chinês e as placas sumindo do nosso mercado, nada mais natural para os fabricantes do que irem na, shh, na surdina, removendo o modelo do site lá como se nunca tivesse existido. Ninguém sabe, ninguém viu. Por enquanto, só a Game World e a Galaxy tomaram a iniciativa desse deslançamento. Mas é bem provável que logo as outras empresas entrem nessa aliança do cancelamento de placas de vídeo. E se o papo é sobre aliado, o ROG Allie é um handheld bem poderoso, mas o problema é que ele só tem 16 GB de RAM, algo que um cara chamado Sleek Buys garante que é coisa do passado. Ele simplesmente pegou o Allie e trocou os quatro chips de memória LPDDR5 por outros LPDDR5X, que além de dobrar a capacidade para 32 GB de RAM, também aumenta a velocidade para 7.500 megatransfers por segundo. Baita upgrade para o seu aliado. Se ele fosse chinês, você saberia que ele é... Aliado. Infelizmente, ele não mostrou se houve diferença no desempenho por conta da memória mais rápida. Só tem que tomar cuidado para não banir da existência o seu ally, já que esse mod é bem complexo de se executar e a chance de dar BO é real. E falando em banir da existência, já rolou uma notícia sobre o tal Driver da AMD que estava banindo a galera do CS. Acontece que isso não parece ser exclusividade da AMD e nem do CS. Jogadores de Call of Duty estão tomando ban ao tentar jogar via GeForce Now, porque o Antichit está bugando para identificar o jogador que está usando esse serviço de cloud gaming. O que acaba banindo o pessoal. Caso você não saiba, está rolando agora jogar Call of Duty pelo GeForce Now. A gente nem chegou a falar disso, né? Pois é. Mas está rolando. Inclusive, já estão até banindo. Ou não, né? E sabe o que é pior? Isso aí também vem acontecendo com quem joga pelo Hogalive. Com o overlay do handheld sendo identificado como cheat. Que não tem nada a ver, né? Mas aparentemente os devs já reverteram esses banimentos. Mas é bom ficar ligado, né? Mas sabe outra coisa que é bom ficar ligado também? É essa mensagem do nosso anunciante. E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas. Que só não são mais rápidas do que a Microsoft preparando o Windows 12. Não vai ter o Windows 13. Pode ter certeza. 13 dá azar. A lerdeza na adoção do Mikado Windows 11 sempre foi um problema para a Microsoft. E para os usuários que não entenderam que o Windows 11 é melhor que o Windows 10 ainda, né? Não contentes agora inventaram 12 motivos para lançar um sistema novo. Já tem um tempo que surgiu o boato de que uma nova versão do Windows está para chegar em 2024. E agora o papo é que a empresa pretende lançar esse sistema lá para junho. O objetivo é criar uma onda de novos PCs com recursos avançados de ar que são integrados no sistema operacional. Parece muito aqueles trailers de filmes apocalípticos. É uma onda de PCs integrados com sistemas operacionais que vão acabar com a sua confiabilidade no sistema operacional. Não está muito longe. Ih, rapaz. E parece que esse aí é o início da era dos micos. E falando em mico. Depois de todo aquele mico do aumento de preço do Xbox Series S no Brasil, finalmente a Microsoft resolveu se pronunciar a respeito. E não foi qualquer um que fez isso, não. Foi ninguém menos do que o Phil Spencer. Em uma entrevista, o chefão do Xbox afirmou que eles fizeram o possível para manter o preço do Xbox Series S igual por três anos. Só que infelizmente isso estava meio que ferrando o caixa da empresa aqui no Brasil. Por isso, teve o aumento. Justificável ou não, a real é que o tal aumento do preço matou o Series S no Brasil. E desculpas não vão fazer o pessoal pagar 3.500 reais no console. É muita falta de sacanagem com o Xboxer brasileiro. O Xboxer é muito bom. É um cara que era ex-boxer. Ex-lutador de boxe. Ou que usava aquelas cuecas boxer. Agora ele usa as cuequinhas normal. Isso e o papo são sobre coisas mortas. Depois de quatro anos desde o anúncio, uma pandemia e trocentos atrasos, o tal Tesla Cybertruck chegou. Segundo a montadora do Elon Musk, vão existir três versões da SUV. A básica com tração traseira e autonomia de 400 quilômetros. A all-wheel drive com 550 quilômetros. E a última que é a topzona, equipada com baterias extras para andar mais de 750 quilômetros. Apesar de não ser lá tão ruim, o chefinho prometeu em 2019 que a versão básica teria autonomia maior do que a dessa topzera. E que ela custaria os seus 40 mil dólares. Na realidade, a versão básica custa 61 mil dólares e a topzera quase 100 mil dólares. E até o lançamento provavelmente vai custar mais de 100 mil dólares. E não deve chegar no mercado antes de 2025. E sabe quem chega em 2025 também? Não sei. Mais tarde, mais tarde. Agora vamos tratar de coisas mais reais. E por falar em realidade, é realidade que console antigo não roda jogo novo. Mas vez ou outra aparece algum doido fazendo uns demakes milagrosos. Tipo esse do Assassin's Creed Black Flag. O projeto é do canal Rustic Games BR, que mostra como seria o jogo no antigo Playstation 1. E olha, ficou muito convincente ao ponto de até enganar alguém que não sabe que isso é uma recriação de um artista. E se o papo são coisas que parecem arte? Tem empresas que são verdadeiras artistas na arte da hipocrisia. Especialmente quando o assunto é marketing. E ao que parece, a Intel conseguiu com sucesso entrar nesse grupo. Em slides chamados de Core Truths, a empresa descascou a nomenclatura das CPUs mobile da AMD. Comparando com os antigos remédios de óleo de cobra. Tudo porque a nomenclatura é confusa para os usuários. Já que tem o Ryzen 7000, que ainda é baseado na arquitetura Zen 2. O ponto da Intel é válido. Mas é bom lembrar que a 14ª geração inteira é só um refrito da geração passada. Resta saber se a AMD vai querer responder, né? E se eles acham que isso é porque é confuso para o usuário, por que eles resolveram chamar agora os processadores de Core Ultra? E falando em responder... Enquanto tem coisas que não merecem nem sequer uma resposta, outras merecem toda a nossa atenção. Tipo os jogos grátis da Epic Store e da Amazon. Nessa semana a Epic Store está dando o Predecessor e o Gigabash. Mas se correr, ainda dá para pegar os dois jogos de luta da semana passada. Que vão ficar disponíveis até o dia 7. Já na Amazon tem o Caverns of Mars, Star Wars Night of the Old Republic e uma cacetada de jogos e conteúdo para EA Sports FC24. Nossa, que nome bosta que a EA colocou. É o antigo FIFA. Valorante, Diablo, Louzinho, GTA V e muito mais. Ainda tem o frete grátis em produtos selecionados, Prime Music e Prime Video. É só pegar o Prime grátis por 30 dias no link na descrição e imortalizar essas ofertas. Você só não precisa imortalizar a assinatura. Você pode cancelar antes de terminar o prazo e ficar com todos os jogos que você resgatou. E falando em imortalizar, a RTX 40 já está aí no mercado faz um tempo, né? Mas às vezes o público não quer uma placa nova. Ele quer mesmo uma no precinho. E é por esse motivo que a RTX 3060 não deve morrer. Enquanto os demais modelos da série RTX 30 já penduraram as chuteiras, o pessoal ligado aos fabricantes confirmaram que a produção das RTX 3060 deve continuar a todo vapor. Inclusive com a Nvidia planejando jogar o preço da versão de 12 GB para baixo dos 300 dólares. E se o papo são coisas que estão a todo vapor? Já sabemos que a produção da série do Fallout está a todo vapor. Mas a Amazon já soltou o primeiro trailer oficial. O trailer que tem pouco mais de dois minutos deixou qualquer fã de Fallout extremamente hypado. Já que a ambientação parece muito fiel aos jogos. As famosas facções da franquia estão lá. Tem as cidades de sucata, gols para todo lado e Alguá indo furioso para cima da galera. E é o pacote completo que a gente espera aqui para o sucesso. Só teve ali uns CGzinhos assim meio low quality que tomara que seja só para o trailer. E vocês estão hypado ou não? Se vocês estão hypado, a estreia é esperada para o dia 12 de abril do ano que vem. Eu achei que eu ia passar o Natal assistindo. E vocês, o que acharam? Deixa aí nos comentários. AMD e Nvidia trabalhando juntas? Parece loucura, né? Mas não é. O pessoal do Quasar Zone conseguiu testar o Cyberpunk com o DLSS 3 e o AFMF ligados ao mesmo tempo. Para fazer isso, os caras precisaram de uma GPU de cada fabricante no sistema. Mas olha que doido, quando o DLSS ativado e depois o AFMF em cima, teve um ganho de 292% nas médias e 147% no 1% low. Apesar de parecer mágica, nem sempre isso funcionou bem, com alguns jogos piorando a média de 1% e rodando pior do que antes. Quem poderia imaginar que aquelas placas ASO em parceria com a Noctua fariam tanto sucesso? Pelo menos é o que dá para deduzir dos outros fabricantes copiando a ideia. Uma empresa chamada Saikon anunciou mais 3 placas usando os ventiladores da Arno. Uma RTX 4060 Ti, uma 4070 e uma 4070 Ti. Onde eles garantem que os suportes para as fãs são feitos à mão. O único problema é que essas placas são feias de longe. E de perto parece que estão de longe. Imagina que doido, se o teu gabinete tivesse uma frente animada que se mexe sozinha. Pois foi exatamente isso que um youtuber chamado Idel Idel criou. Ele deve ter colocado uma tela na frente do case, certeza? Que nada! O cara projetou um case do zero, criou uma série de mecanismos com engrenagens acionadas por um motor, o qual faz toda a frente do case se mover como uma onda. O que foi muito legal. E também deu uma trabalheira do cão para fazer. O pessoal do Fortnite já tem meio que tradição de fazer umas skins exóticas. Um collab com outros jogos. E séries. Tipo a Jinx do Arkane. Mas agora, os caras parecem ter esquecido o significado da palavra limite. Dessa vez fizeram uma skin do Peter Griffin, do Family Guy, que é muito fiel a dar a série. Ele até morre com as dores no joelho, igual na TV. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Rockstar finalmente liberando o trailer de GTA 6. Antes da hora. Na verdade, a Rockstar vazou. Ela quebrou o combinado. Como é que é? Depois do vazamento de um suposto trailer oficial no Twitter, a Rockstar resolveu lançar o trailer antes da hora. Eles tinham combinado para as 11 horas da manhã de terça-feira. Mas, na verdade, eles lançaram logo depois desse vazamento desaparecer. E o cara que vazou isso aí, acho que ele tá com um pequeno problema na vida dele. Um pouco mais. Mas a Rockstar falou assim, já que vazaram o nosso trailer oficial, assiste esse aqui, que é o trailer que a gente tá lançando no nosso canal. E eles soltaram o trailer, que confirma alguns dos rumores. Como, por exemplo, o protagonista feminina, mas parece que tem um co-protagonista, um outro protagonista masculino, que vai se passar em Vice City e que o seu PC já deve tá chorando só de ver esse trailer. E que, infelizmente, só sai em 2025. E não tem nem data de lançamento, nem plataforma. É 2025 pra plataforma que... não sei. E vocês que acharam do trailer, vocês estão hypados também? Vocês acham que vai sair pro PC ou não vai sair pro PC? O seu PC vai chorar ou não vai chorar pra rodar? Ou o seu PC de 2025, seja ele qual for. Opa, Robson do futuro aqui, porque eu tenho... tenho novidades sobre GTA 6 no PC. Quem já assistiu deve ter pirado com o trailer do GTA, que, além de trazer a confirmação de alguns protagonistas e da cidade, o pessoal também reparou em muitas possíveis novidades no trailer. Tipo, corridas de rua, redes sociais, melhor realismo dos cabelos e água, a inclusão de crianças e animais, redes sociais, confirmando o que se passa na era atual, Florida Man's Tuffy e outras coisas. E tudo isso, claro, com gráficos que realmente parecem da nova geração, suficiente pra deixar o PC de muita gente chorando no banho desesperado. Mas segundo Tom Warren, o editor do The Verge, o pessoal do PC Gamer pode ficar tranquilo, porque vai ter tempo de sobra pra fazer upgrade até o lançamento do PC, que não foi confirmado pela Rockstar, que só anunciou o jogo pra PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Isso mesmo, nada de PC no lançamento. Quem sabe lá pra 2027, né? Ou vocês acham que vai sair em outra data? Deixa aí nos comentários. Pra NVIDIA, essas restrições de exportação pra China seguem mais ou menos aquele esquema do tira jaqueta, põe jaqueta. Já que depois de um tempo, eles lançaram uma versão pro nosso mercado. Um esquema que não deixa o governo americano nada feliz. Em uma entrevista pra Fortune, a secretária do comércio americano deu um alerta pra NVIDIA, de que os novos produtos baseados nos antigos, com o intuito de apenas driblar restrições, serão controlados logo no dia seguinte. Então parece que... Estados Unidos tá lutando uma guerra por proxy com a NVIDIA no meio. Não ficou claro ainda quais produtos, mas é só lembrar que a gente cestou com aquela notícia da NVIDIA estar preparando uma RTX 4090D de dragão chinês pro mercado chinês. Então, pelo visto, os caras não vão voltar a ter GPU top por lá tão cedo. Já que a 7900XTX não tem pra vender. Enquanto isso, os scalpers... Mas sem restrições e com preço top. Só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a memória da Kingston Fury Beast. 8GB DDR4, 3200MHz com RGB. Ela tá custando 158,90 na terabyte. Então corre que enquanto durarem os estoques. E se o papo é sobre coisas top? A coisa mais top do mundo gamer é que o catálogo de jogos disponíveis é praticamente infinito e só aumenta. Porque sempre temos novos lançamentos. E nessa semana nós temos 6 novos jogos. E nenhum deles é o GTA 6. Com o destaque pro Avatar Frontiers of Pandora. Que não é o GTA 6. Que não é o Smurf também, mas também é azul. E não tem mais nenhum outro que a gente realmente queira aqui lembrar. Porque nenhum deles é o GTA 6. Mas sabe o que não vai te fazer ficar azul e muito menos vermelho? E também não é o GTA 6? Clicar no botão de curtir e se inscrever. Que estão aí embaixo e não precisa fazer esforço nenhum. É só dar um clique no mouse e... Voilá! Você curtiu. Ah, e tem também os comentários. Toda te... Aliás, toda semana vocês deixam aí. Os mais curtidos aparecem aqui no Lock News pra gente ver o que vocês andam falando. Então vamos dar uma olhada no que tem hoje. O José Armando mandou aqui. Se eu fosse Aliexpress, eu sairia do programa Remessa Conforme. Pois as empresas só entraram no programa pra não pagar os 92%. Mesmo nos produtos abaixo de 50 dólares. Mas como agora é inevitável, é melhor fazer o governo voltar a ter trabalho pra cobrar os impostos. Bom, quem concorda deixa um like, né? O Fábio Lima mandou aqui. Tirando a alimentação e alguns itens de vestuário, 80% do que consumo não é produzido no país. E se fosse produzido, seria mais caro. Vamos proteger a indústria nacional que não produz, não é competitiva, vive de subsídios e não se desenvolve. Isso aí tá na verdade, na legenda, quando você coloca a indústria brasileira, aparece isso ali embaixo. A indústria brasileira é mais ou menos isso. Infelizmente, não se produz nada. Pelo menos, não desses itens de consumo, né? O Vitor mandou aqui. O cara que comprou a 4070Ti tem que ficar feliz que ela vai sair de linha. Vai virar placa rara. Vende como item de colecionador pelo dobro do preço. É só colocar no Mercado Livre aqui, né? O pessoal que vende produto no Mercado Livre aqui acha que vale mais do que novo, então... O Sebs mandou aqui, ó. Eu tô muito triste com o aumento da 4090. Eu tava com a expectativa pra comprar ela em 2037. Ai, ai. E em 2037, sabe o que vai acontecer? Vai ter mais uma terça-feira, quando volta mais um Locking News.